Música Nessa palestra nós falamos sobre o fenômeno do meu bebê, que é o fenômeno que nós criamos. Eu e esses dois desenvolvedores que eu vou apresentar. E falar um pouquinho onde o meu bebê está nesse contexto mobile que a gente vive hoje. Não só mobile, como de outras tecnologias. Eu vou falar um pouco mais disso mais na frente. Bom, primeiro é explicar o nome da palestra. Eu imagino que muita gente ficou curiosa para saber por que desse nome. Eu vou destrinchar um pouco o título da palestra e aí a gente vai entender melhor. Para começar, três informáticos. Eu, Alberto Mariano, o Marcelo Baccelli e o Marco Pocho. Nós tivemos a ideia de fazer esse aplicativo a partir de uma demanda. E que demanda foi essa? Quatro bebês. Nós viramos pais e aí, depois de virar pais, a gente acabou precisando de um aplicativo que pudesse suprir algumas necessidades que a gente tem. Controlar peso, altura, informações diárias da criança. Todo mundo que é paquinha, que é pai ou mãe? É, tem bastante. E, assim, principalmente pais e mães de primeira viagem sabem que precisa de muitas informações, tem muitas dúvidas e a gente precisa de algum lugar onde a gente confie, onde a gente possa tirar essas dúvidas. O meu bebê vem para suprir um pouco isso. Um canivete de ferramentas. Sempre que eu vou a esse tipo de palestra, a esse tipo de evento, eu procuro fazer networking, claro, e aprender um pouco mais sobre ferramentas novas que eu não conheço. Geralmente, eu saio com uma, duas que acabam servindo para mim de verdade. Hoje, eu trouxe algumas aqui que talvez sejam comuns para vocês. São ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia e que ajudam a gente bastante. Por último, eu vou deixar o Fabric. Eu vou começar falando ali, não sei se alguém reconhece, aquele redondinho verde ali é do Android Studio. Quem usa o Android provavelmente usa o Android Studio e o Android Studio é fantástico. Tem o logo do Android, que é o robozinho verde ali. Tem o Facebook, que a gente usa muito o Facebook para chegar nos nossos usuários. É uma maneira onde a gente consegue se comunicar diretamente com eles. Não tem aqui, mas tem o Twitter, que é uma outra maneira que a gente também usa para se comunicar com os nossos usuários. Quem tem aplicativo, nós vamos falar um pouco mais na frente, essa comunicação com os usuários é muito importante. Tem o Slack, que é mais ou menos um cliente de e-mail. Veio substituir o e-mail. A gente usa para comunicação interna, guardar os nossos documentos, nossas conversas, decisões, enfim. Tem o AdMob, que é o que a gente usa como monetização. Depois de hoje, a gente também vai usar a Inloco. Mas o AdMob, principalmente, é o que a gente usa para mostrar as propagandas dentro do aplicativo. Tem o SQLite, que quem programa para Android e vai usar banco de dados, provavelmente usa SQLite. Tem o Trello, que é uma espécie de Kanban online, onde a gente guarda lá o nosso backlog, e lá a gente pode priorizar, categorizar, botar uma data limite. Enfim, o Trello tem muitas ferramentas à disposição. Tem aqueles dois símbolos aqui, um de cada lado, que é o REST e o PHP e MySQL. A gente tem uma API, e essa API é feita em PHP e MySQL, e a gente usa uma API REST para comunicar com o aplicativo. E, por último, o Fabric. O Fabric, para quem não conhece, é uma ferramenta do Twitter, que é sensacional. Para quem desenvolve o PowerMobile, precisa conhecer o Fabric. Para distribuição, para monitoramento, logs, o Fabric é fantástico. Você consegue ver a quantidade de sessões, tudo isso em tempo real. Tem algumas que você tem dois dias de atraso, três dias de atraso. Pelo Fabric, você consegue ver tudo isso em tempo real. Muitos feedbacks. Feedback é, basicamente, a base do nosso aplicativo. A gente trabalha muito em cima dos feedbacks. Eu vou falar detalhadamente disso mais na frente. Mas os feedbacks, você, como uma aplicação, no mundo mobile, você não pode ficar aquém, a parte dos seus feedbacks. Você precisa ouvir as pessoas que usam o seu aplicativo, entender e aprender sobre elas. O que elas estão pensando, o que elas precisam, o que elas querem. Bom, isso tudo que eu mostrei até agora é para chegar aqui, no meu bebê, que é um produto de sucesso. Alguém, pai ou não pai, tem o meu bebê instalado aqui? Nossa, que sucesso, hein? Bom, quem tiver... Ah, muito bom, vocês dois aqui, que estão na palestra. Bom, quem tiver instalado aí até o final da palestra, não é todo mundo, infelizmente, mas quem tiver, tem um brindezinho ali. É só me procurar depois que a gente vai entregar. Bom, o que faz o meu bebê? O que faz o meu bebê? O meu bebê te ajuda, você mãe, você pai, que não é só mãe e pai, que também trabalha, trabalha fora, trabalha dentro de casa, a gente sabe que dentro de casa também dá trabalho. Malha, precisa se cuidar. Bom, o meu bebê te ajuda no registro de controle, altura, perímetro cefálico da criança, tem backup dos seus dados, restauração, você pode mandar o seu backup para o pai ou a mãe da criança, para que eles possam ter os dados da criança. Controle de sono, amamentação, vacina, agendamento de consulta, lembrete de amamentação, relatórios, relatórios muito importantes sobre o andamento da criança em um determinado período, armazenamento de fotos das intercorrências, as doenças que as crianças tiveram. Isso tudo é muito importante, quem é pai, quem é mãe sabe, porque você vai às vezes no pediatra e ele faz algumas perguntas que você fica completamente no escuro, às vezes. O seu filho já teve algumas coisas, você quer pesquisar, quer ver. Isso tudo você tem ao alcance de uma mão, é isso que a gente promete, é isso que a gente dá ao usuário. Aqui são algumas telinhas do aplicativo, só inicialmente aqui a tela com a lista das crianças, a parte de agendamento de consultas e a parte de vacinas. Um ano atrás, 3 de junho de 2015, foi quando nós tivemos a ideia de fazer esse aplicativo. E aí a gente começou pensando basicamente no quê? Todo mundo, quem é pai, mãe, tem pelo menos um aplicativo que já controla o peso, ou já controla a altura, ou você já faz o controle da parte de amamentação. Então, como que nós íamos inovar esse cenário, sem fazer algo realmente novo? Não é novo, a ideia não é nova. Mas como inovar, foi até falado na palestra anterior, sempre que é alguma coisa mobile você vai inovar? A gente quer, a gente tenta. Então, como a gente vai inovar sem fazer algo novo? Como é que as pessoas que já usavam outros aplicativos, e isso a gente está falando no nosso cenário, mas na ideia de negócio de vocês, por exemplo, voltando aqui para a Inloco, por que as pessoas deixariam de usar o Edmob, que já é consolidado, para usar a Inloco? Todo mundo vai perguntar isso. Todo mundo pergunta isso. É a primeira pergunta que qualquer pessoa faz. Nós nos baseamos em quatro pilares principais. Usabilidade. Quem usa o meu bebê tem que se sentir confortável, tem que sentir que a experiência é boa em usar, tem que achar que o meu bebê te ajuda, definitivamente te ajuda. Integração não tem só um registro, você não simplesmente registra os dados. Nós integramos esses dados. Então, a partir de algumas análises, de alguns relatórios, você pode tirar algumas conclusões que talvez separadamente você não teria. proximidade entre o desenvolvedor e o usuário. Nossos usuários não são simplesmente usuários de um aplicativo ou de um sistema. São mães e pais. Assim como elas amam o aplicativo, o aplicativo mora no coração delas e a gente escuta isso, a gente também está atingindo diretamente o filho delas, caso alguma coisa dê errado, um alarme não toque, um alarme não agende. Então, a gente precisa ter esse cuidado nessa proximidade que nós temos com o nosso usuário e a gente vê, percebe isso pelas nossas mães e pais que usam o meu bebê e dá muito certo. Essa proximidade é muito grande. A gente tem pessoas muito fiéis usando o meu bebê. Entrega contínua. Para o mundo mobile em si, não só para o meu bebê, para o mundo mobile em si, você tem sempre que entregar valor ao cliente. Não basta, você vai entregar um produto e aquele produto vai ser suficiente para ele naquele momento. Mas ele vai precisar de mais, vai precisar de mais, vai precisar de mais e você tem que estar sempre entregando. Bom, nós fizemos uma análise do mercado. Também foi falado na palestra anterior. Ah, você tem uma ideia, a ideia é legal, mas tem gente para usar. Aí nós vamos verificar. Bom, 5 mil é quanto uma família de classe média investe, em média, no enxoval para o primeiro ano do bebê. É um número bem expressivo. 32 bilhões é quanto o varejo de moda bebê infantil movimentou em 2014. E o Brasil é o segundo maior mercado de baby care e higiene infantil, só perdendo para os Estados Unidos. Então, mercado, a gente tem. E outra coisa, além da gente ter mercado, esse mercado tem espaço para outros aplicativos, você que tem sua fábrica de fraldas, de cotonete, enfim, é um mercado que tem espaço e que em plena crise só cresce. O público infantil, o público pet, é um mercado que, mesmo com tanta crise, aqui no Brasil principalmente, só cresceu. Então, é um mercado que a gente podia explorar com certa segurança. Aí, depois de ver o mercado, a gente vai ver um outro pilar extremamente importante para o mundo mobile, a experiência do usuário, a UX. Eu até botei ali, UX igual a mobile, porque hoje essas coisas estão tão entrelaçadas, que não dá para saber onde termina um e começa o outro exatamente. 42 agências de design foram compradas desde 2004, mais da metade por empresas de TI. As empresas de TI estão olhando para isso. Não é mais uma tendência, já é realidade. É um número muito expressivo. 36% das startups que mais receberam investimentos de Venture Capital foram fundadas por designers. Quer dizer, hoje, a experiência do usuário está sendo vital para as empresas. Muitas empresas hoje ainda não têm cultura de UX. Esse panorama está mudando e vai mudar muito radicalmente daqui para frente. Design é igual à relevância e experiência do usuário. O usuário tem que se sentir bem usando o aplicativo de vocês, senão ele não vai passar do primeiro uso. Bom, falando ainda de experiência do usuário, você tem que conhecer o seu público-alvo, no caso, as suas personas. Persona nada mais é do que você conseguir identificar e colocar no papel mesmo qual é o público principal do seu aplicativo. Você vai dividir isso e nós chegamos que, apesar de ser pai e de sermos pais que criamos o aplicativo, o nosso público-alvo são as mamães. Elas são o principal público. É delas que vai sair a principal propaganda do nosso aplicativo. Elas vão usar, vão indicar para outras mães, para um grupo de mães, para o pai da criança, avó, tio, enfim. Elas são o nosso público-alvo, principal. Depois delas vem os pais, porque os pais, hoje, a gente fica muito feliz quando a gente recebe feedback de pais que são participativos. Nós, como pais participativos, ficamos felizes em ver outros. Mas eles são o nosso público secundário. E temos o server de persona, que no UX nós chamamos de server de persona, que são as pessoas que são afetadas indiretamente pelo aplicativo. Tios, padrinhos, vovô, vovó, babá, entendeu? Às vezes, a babá vai usar a mando da mãe, enfim. Então, você tem que conhecer o público-alvo. E por que no mundo mobile conhecer o público-alvo é tão importante? Por quê? Por causa de um conceito chamado 2080. O que é esse conceito 2080? No mundo mobile, historicamente, 80% do tempo que você gastou é usado por 20% dos seus usuários. 20% do tempo que você gastou é usado por 80% dos seus usuários. Às vezes, aquela funcionalidade bonita que vai no Google, volta, vai na sua API, volta, recebe notificação, puxa, explode, enfim. Isso é usado só por 20% dos seus usuários, mas deu 80% do trabalho. Nós fizemos entrevistas, nós validamos a ideia, nós prototipamos, validamos de novo, enfim, antes de soltar a versão que a gente acreditava ser o MVP. que é a versão de valor para os nossos clientes. Só que a nossa primeira versão não tinha, não tinha, os 20% das funcionalidades que são mais usadas hoje. Nossa primeira versão não tinha amamentação, sono e fralda. São as três funcionalidades hoje que de longe são as mais usadas. Então, mesmo que a gente faça todos esses todos esses recursos da UX para conhecer o nosso usuário, a gente ainda assim lançou uma versão que não atendia a maioria dos usuários que a gente tem hoje, por exemplo. Então, mas isso, graças aos feedbacks, a gente foi aprendendo e alimentando a ferramenta e hoje a gente tem uma ferramenta que realmente atende o nosso usuário. Bom, um ponto-chave da ferramenta, alimentação para os feedbacks. Hoje, nossos usuários, mamães e papais, eles pedem coisas diretamente para a gente e eles não... a gente recebe feedback de todo tipo, por exemplo. A gente pede ah, eu gostaria que tivesse a funcionalidade de papinha porque meu filho já cresceu. Assim como a gente recebe ah, eu sou analista de sistema, tenho ideia x, 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 e eu mesmo posso implementar se vocês quiserem. É só vocês falarem que eu implemento e mando. A gente recebe todo tipo de feedback e esse feedback para a gente é importante. Por quê? Porque desses feedbacks nós fazemos, nós realmente levamos em conta, analisamos, botamos no aplicativo e nós tornamos os nossos usuários mais fiéis. Eles falam com a gente sabendo que eles vão ter uma resposta. Mesmo que a gente não possa fazer de imediato a funcionalidade e o que eles pedem, a gente responde 100% dos feedbacks que chegam e eles vão, e eles se sentem mais prestigiados, eles se sentem úteis porque eles veem que os pedidos deles são sempre atendidos, são sempre respondidos. E como é essa resposta? Como é essa interação? A gente tenta usar um modelo que a gente acredita muito e que a gente tem olhado com muito carinho que é o modelo da Netflix. A Netflix, para interagir, para começar, a Netflix oferece serviços de qualidade. E um serviço de qualidade com um atendimento de qualidade e um atendimento que é completamente informal, como vocês podem ver aqui. E a gente tenta usar esse modelo e tem funcionado. E a gente acha que isso é uma tendência, principalmente no mundo mobile, que está muito perto. Talvez, antigamente, era um fale conosco e chegava um e-mail que alguém respondia. Enfim, hoje não. Hoje, ele manda um Twitter e é praticamente um bate-papo. são exemplos aqui. E tem outros, se vocês procurarem na internet, tem outros exemplos mais engraçados até, mais rômicos por parte da Netflix. Ali, um exemplo bem legal. O cliente propõe uma solução integrada, Netflix e ponto frio, e o ponto frio propõe a Netflix isso online. Ou seja, é tudo acontecendo e o cliente está vendo que aquele feedback que ele está dando ali não está indo para o vazio. Bom, esse, talvez, seja o maior desafio que nós temos hoje, que é inovar como startup e entregar como enterprise. É uma coisa que a gente tenta, a gente está sempre batendo na tecla e eu acho que todo mundo que tiver startup, que tiver sua empresinha pequena, média, tem que olhar para isso dessa forma. Hoje, nós temos muitos brainstorms. A gente conversa muito, a gente gera muitas ideias, a gente tenta ver sempre como melhorar, mesmo o que já é muito consolidado, a gente está tentando sempre melhorar e conversa e tem mais ideias, e conversa de novo. Nada é eliminado, não existem ideias ruins. O que pode ser ideia ruim hoje, talvez com mais três, quatro brainstorms se torne uma ideia boa, completa. Então, não elimine ideias, guarde tudo num backlog. Essas ideias que a gente tem, mais os feedbacks que a gente recebe, a gente guarda tudo num backlog, analisa, processa e transforma em funcionalidade. Nosso backlog, ele cresce no mesmo ritmo que diminui. A gente tem um backlog gigantesco para fazer, mas a gente tem um outro resultado de backlog, também gigante de coisas que a gente já fez, já entregou e já agregou valor para o nosso usuário. Esse backlog, a gente entrega com qualidade. Não adianta a gente fazer, entregar e se relacionar bem com o nosso cliente se a gente não entregar com qualidade. Aí não adianta de nada. O cliente, o nosso cliente, o nosso usuário, ele vai baixar o aplicativo e ele vai começar a usar aquele aplicativo ali na vida dele. Então, a gente precisa passar qualidade para ele, precisa passar confiança para ele. Se um alarme de um remédio não tocar, é um remédio do filho dele que ele deixou de dar. Então, ele precisa confiar que aquilo ali vai funcionar. Ele precisa confiar na gente. Ele precisa confiar que os nossos cálculos de data, de peso, estão certos. Ele vai tomar decisões da vida dele com base naquilo. Essa relação de confiança, a relação de confiança entre o aplicativo e a mãe e um pai. E essa relação é muito forte porque essa relação mexe com os filhos dele. Então, você tem que saber conhecer o seu público e saber se relacionar com o seu público. E é claro, a gente recebe feedbacks do tipo ah, eu não sei como é que minha mãe fazia antes desse aplicativo. É um certo exagero, talvez. Não sei. Mas, para a gente, é muita motivação saber que o nosso aplicativo está mudando o cenário de algumas pessoas. Você tinha um certo trabalho para fazer algumas coisas que hoje você não tem mais porque a gente está ajudando você. Isso, para a gente, é de uma motivação muito grande para continuar, para fazer melhor, para fazer mais. Rapidez. Rapidez é uma das coisas que a gente segue. A gente recebeu recentemente um feedback, alguns, na verdade, de pessoas que iam botar o celular na assistência técnica e não queriam perder os dados. Porque a gente não tinha backup até pouco tempo. Então, nós fomos fazer o backup, fizemos, falamos com eles, pode segurar a assistência técnica que nós vamos garantir para você que em uma semana o backup vai estar funcionando. A pessoa responde, diz, beleza. Então, acredito nisso aí. E em uma semana o backup estava funcionando. Então, quando ele pede alguma coisa para a gente, não pede daqui a seis meses, ele pede para agora. A gente analisa, prioriza, responde, combina, entrega. E depois repete todo esse ciclo. Para sempre gerar mais ideias, gerar mais o backlog, entregar, qualidade. Futuro. Aqui, tanto do meu bebê, quanto o que a gente acredita ser o futuro de aplicações do mundo mobile. O que já é presente, na verdade, é o Xamarin, ou Xamarin, como quem quiser chamar. Hoje, a gente só tem uma versão Android. Ainda não temos uma versão iOS. A gente está estudando uma das coisas que a gente está estudando é o Xamarin. Vamos usar ele? Não vamos. A gente ainda está verificando qual a melhor opção. A mesma coisa é o Ionic, que é para gerar usando JavaScript, parece alguma coisa com Angular. Enfim, a gente está estudando opções, ou até outros aplicativos que a gente tem ideia de fazer, para saber qual é a melhor opção. iOS, não temos versão para iOS, vamos lançar. Nós sabemos se Nativa, Nativa com o Xamarin, Windows Phone também. A gente tem um backlog grande de gente que pediu versão para iOS, versão para o Windows Phone. Internet das coisas. Hoje, já é uma realidade, principalmente nesse mundo infantil. E a gente quer entrar, a gente tem os dados, tem informação, a gente quer entrar nesse mercado. trauda que avisa se está cheia, enfim. As ideias são várias, das mais simples às mais complicadas. A gente quer entrar nesse mercado e a gente está estudando essa possibilidade também. E quem vai fazer uma aplicação para qualquer coisa, pode olhar com carinho isso também. E os wearables, os vestíveis, uma tradução livre. O relógio que avisa, você está em um clube com o seu filho e o relógio avisa se ele está na água ou se ele caiu na água. Ou uma chupeta, um brinquedo que ao mesmo tempo pode ser termômetro inteligente, avisar se a criança está com febre, enfim. O mercado para isso é muito grande e tem muita gente que quer isso. Se você apresentar isso para uma mãe e um pai, com certeza eles vão querer. Basta você saber apresentar, saber formatar isso direitinho. E isso tudo a gente está estudando para tentar apresentar e mostrar isso e agregar valor às nossas mamães e aos nossos papais. Bom, era isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. Esse é o nosso site, o bmmobile.com.br. Lá tem mais sobre o produto. Vocês lá podem falar com a gente. Tem o contato arroba bmmobile.com.br. Vocês mandam um e-mail e nós três vamos receber. E com certeza nós vamos responder rapidamente. A gente quer receber feedbacks da palestra, feedbacks do aplicativo, ideias, parcerias. A gente quer ouvir vocês, quer ouvir todo mundo e responder todo mundo. Muito obrigado. Alô, descobrimos o seu segredo, hein? Descobrimos o título da palestra. Bacana, show de bola. Gente, infelizmente, a gente tem apenas, exclusivamente, uma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu... Ela vai levar o microfone. É quem levantou a mão primeiro? Boa tarde. Minha pergunta é que, na verdade, são duas. Se vocês pretendem ter uma plataforma para o médico, assim, se vocês estão acompanhando os dados da criança, para o médico da criança acompanhar isso também fica bem mais fácil. E se vocês pensam em ter uma conta compartilhada? Então, por exemplo, se a mãe atualiza os dados, o pai recebe também e eles conseguem manter esses dados atualizados para os dois. na ordem das... Como é seu nome? Bruno. Ô, Bruno. Na ordem das perguntas. A ideia inicial era essa questão do pediatra poder ter uma conta no aplicativo. Só que, à medida que a gente foi evoluindo a aplicação, a aplicação foi ficando um pouco mais longe disso. Mas, isso ainda está no nosso backlog. A gente só está formatando a melhor maneira de fazer. A segunda, a gente recebe em média uns 25, 30 e-mails por dia de feedbacks. Uns 15 são perguntando sobre isso aí. Antigamente, pareava com o backup. Agora que tem o backup, as pessoas perguntam justamente isso aí. E isso é fato. É uma evolução natural. Porque eu tenho a minha esposa e nós temos bebês em comum. não tem por que eu ficar atualizando no meu aplicativo e ela ficar atualizando no aplicativo dela. Ou eu ficar atualizando e tendo que gerar um backup para ela sempre baixar lá. Entendeu? Então, essa é uma funcionalidade que já está em desenvolvimento e a gente vai lançar para algum e-mail no final do ano. Precisa de bastante teste para gerar qualidade e valor. Mas, é uma funcionalidade que a gente já pensou assim. Muita gente manda e-mail pedindo. Obrigada.